Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tocou meu copo na mão e ela desce no ar Abre a carteira, tá cheia com meu salário Hoje eu tô botando tudo o que ela perdeu, eu passo Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Tocou cristo tá cantando, tão bela melodia Não vale de falar, não vem de lança Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu copão na mão e elas descendo A minha carteira tá cheia com meu salário Hoje eu tô botando tudo o que ela perdeu, eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar com o horror, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Tocou cristo tá cantando, tão bela melodia Chame, vem na porta Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete Aquece no cacete, calma 610 Me chama de safado, doutor Caponete 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E de olhar os seus histórios, não sente saudade Quero curtir, quero vontade de te ver Me beijar, sua boca e dormir Me continha, sou o que fazer Um logo, um logo, um com você Um logo, um logo, um com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem Outra vez, que não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem Outra vez, que não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E aí, e aí, e aí, e aí E de olhar os seus histórios, não sente saudade Quero curtir, quero vontade de te ver Me beijar, sua boca e dormir Me continha, sou o que fazer Um logo, um com você Um logo, um logo, um com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem Outra vez, que não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem Outra vez, que não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem Outra vez, que não recairei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Você pensa que eu já te superei Te falei, não acreditou Você não caiu sem você Eu já te superei Bota a pilha em pôr em caixa Mas é sem machucar Bota a pilha em pôr em caixa Mas é sem machucar Bota a pilha em pôr em caixa Mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Acha que é desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de solta você não vai me enrolar Tô velho aqui é quente, conhece a cara do nada Sabe que tô feriente na raça dá uma sentada Acha que é desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de solta você não vai me enrolar Tô velho aqui é quente, conhece a cara do nada Sabe que tô feriente na raça dá uma sentada Eu só fiz amor, você pensa que eu já sei Eu te falo não acredito, eu juro que eu nunca senti Só bater de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, machucar Eu já quero te dar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Eu já quero te dar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Bota de pôr em casa, mas é sem machucar Cê tava na cana, nem eu te vejo tanta Cava o salão do ceminha Cê tô com essa saudade Cê tô com essa saudade Cê tá 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 com essa saudade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau